Oi meninas, tudo bem? A nossa aula de hoje eu vou estar ensinando para vocês a pintura de tangerina, mexerica, né gente? Eu não sei como é que se pronuncia, se chama aí na cidade de vocês. Aqui a gente chama de tangerina, então eu vou estar fazendo a pintura aqui, a pintura da tangerina sem casca, com casca e das fatias da tangerina. Então a gente vai estudar aqui só as frutas separadas, depois a gente vai estar trabalhando com risco completo, tá certo? Então gente, sempre que vocês forem fazer um risco completo, faz logo só um separado, que aí você consegue fazer em qualquer risco, você fazendo separado. Eu vou fazer uma sombra aqui, né, para a nossa pintura não ficar flutuando. Eu vou pegar o clareador e o pincel pintuar, para a gente fazer a sombra. Eu vou estar mostrando aqui para vocês a sombra, a sombra e o piso. Depois que eu passar o clareador, a gente vai trabalhar com o camussa e o cinza luna. Eu venho aqui, gente, no pratinho, vou dar uma pincelada, só uma mesmo, porque aqui o nosso risco é pequeno. Se você, se a sua tinta estiver um pouco grossa, você coloca duas gotinhas de soro fisiológico. Aqui a minha tá boa, a tinta está boa, eu não vou precisar colocar, mas se a sua tiver meia grossa, você tem que colocar. Eu venho aqui, só com a sujeirinha, porque eu já tirei o excesso do pincel. E a gente vai trabalhar aqui com o camussa. Pronto. Agora, eu vou pegar o cinza luna e eu vou fazer do mesmo jeito. A sua tinta tem que estar bem mole, se não, você coloca duas gotinhas de soro fisiológico. Aqui a gente vai estar fazendo o piso. Então, sem lavar o pincel, eu já vou fazendo o piso aqui com o cinza luna. Gente, eu vou trabalhando com o pincel na horizontal. Você vai puxando até a tinta acabar. Próximo aqui dessa fatia, eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Eu vou colocando aqui, ó, próximo do risco e a gente vai trabalhando na horizontal, puxando pra horizontal, ó. Aqui eu vou jogar um pouquinho puro mesmo, ó. Deixar mais escuro. Vou pegar uma risquinha do cinza chumbo e eu vou escurecer mais aqui, só em alguns pontos. Eu não vou preencher, eu não vou escurecer toda, não. Então, eu procuro os pontos onde eu quero mais escuro. Pronto, gente. A sombra e o piso já estão prontinhas. Agora, a gente vai estar fazendo a pintura aqui das nossas tangerinas. Aqui, entre a tangerina fechada e as bandinhas da tangerina, existe um espaço. Então, eu vou preencher, porque aqui é sombra que está lá por trás. Então, eu peguei o cinza chumbo e eu vou preencher esse espacinho aqui. Gente, eu fiz essa daqui porque a gente vai fazer essa e vai só apenas repetir o que eu fiz nessa, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou preencher toda com o clareador. Eu vou fazer logo essa, porque ela está por trás dessas aqui. A gente vai fazer essas por último. Venham com a cor amarelo cádium e a gente vai começar a preencher com o amarelo cádium. Então, eu venho só aqui, ó, embaixo dessa fatiazinha aqui. E eu já venho preenchendo ela assim, ó, em forma circular. Só aqui no contorno que a gente vai reto e eu entro pra dentro, ó, com a tinta fazendo assim, um movimento circular. São os pontos que eu quero mais escuro, então, por isso que eu estou começando com o amarelo cádium. E com o amarelo ouro, termino de preencher. E com o amarelo ouro, termino de preencher. Eu termino de preencher, mas próximo aqui do amarelo cádium, vou fazendo movimento circular, que é pra poder eu fazer a mistura dessas duas cores. Pronto, feito isso, a gente vai trabalhar com o laranja. Então, aqui embaixo e aqui desse outro lado também. Então, você viu que eu coloquei o amarelo, mas ainda não fui pegar tinta. Então, ó, eu coloquei aqui uma porção de laranja e agora eu vou espalhar, vou mesclar. Aqui eu estou limpando o pincel. Aqui também, nessa partezinha de cima. E aqui, desse lado aqui, eu não vou colocar o laranja. Então, eu vou deixar aqui em cima dessa, sem colocar o laranja. E aqui, vai sair o cabinho. Eu faço tipo uma bandinha de lua, onde vai sair o cabinho. Vou pegar o caramelo e vou dar uma profundidade maior com o caramelo. O caramelo aqui, pessoal, é pouco, tá? Não precisa você exagerar com o caramelo. A tinta sempre virada pra fora. E eu vou fazendo o contorno e volto desmanchando essa tinta. Aqui, ó, onde vai ser o cabinho também eu deixo mais escuro. Com o pincel ainda sujo, eu vou só apenas dar umas pinceladas aqui dentro. Coloquei aqui no prate-homem uma pincelada de amarelo-limão e outra de mafim. Então, eu vou trabalhar com essas duas tonalidades aqui. Amarelo-limão e o mafim. E eu vou vir aqui e a gente vai iluminar. Aqui no centro também eu vou fazendo movimento circular. Aqui no centro também eu vou fazendo movimento circular. Desse lado aqui, como ela está por cima dessa, eu quero deixar um ponto mais claro. Então, aqui a gente tem que fazer a separação das duas tangerina. Posso pegar mais do amarelo-limão pra ela não ficar tão branca. O contorno sempre deixa bonitinho. E com o branco a gente faz aqui os últimos detalhes. Eu vou apenas dando batidinhas onde eu clareei, onde eu deixei mais claro. Então, você pode vir dando batidas. Muito cuidado pra não apagar as batidas que você faz. Eu só venho apenas batendo, ó. Tô jogando luz aqui, ó, nesses pontos. Posso até pegar um pincel que ele esteja bem lixado, já bem gasto. E com a tinta só de um lado, eu venho aqui apertando, deixar essa luminosidade aqui maior. Pronto, agora eu vou estar fazendo essa. Agora, a gente vai fazer a pintura dessa aqui sem casca. Eu vou estar utilizando nessa daqui, essas duas cores. Amarelo-limão e o amarelo-ol. A gente vai começar com essas duas tonalidades. Eu venho aqui, ó, bem na bordinha, eu vou preencher com o amarelo-limão. Eu não vou estar preenchendo toda, mas se você quiser, você pode estar preenchendo. Mas aqui, gente, é o jeitinho. Então, esse é o jeitinho que eu quero mostrar pra vocês. Ó, eu começo aqui. Sempre próximo do risco, eu deixo uma esquina de nada sem colocar a tinta. Ó, eu venho aqui, eu vou seguir o risco. Então, se você achar difícil, meninas, é só seguir o risco. Que não fica tão difícil pra você fazer a pintura dessas tangerinas. Então, ó, aqui eu estou colocando o amarelo, mas eu estou deixando uma esquina de nada sem colocar a tinta. Aqui eu vou colocar no meio... E aqui eu continuo ainda preenchendo, deixando aqui próximo do risco sem colocar o amarelo-limão. Fiz o preenchimento. E com o amarelo-ouro, eu vou trabalhar aqui, ó. Agora, a gente vai terminar de preencher onde eu deixei sem tinta. Então, eu coloco bem próximo do risco e eu volto esfumaçando. Essa daqui, como ela está bem de frente, eu dou uma pincelada no meio e eu volto fazendo assim, ó, vai e vem. Desmanchando. Continuo aqui, ó, próximo do risco. Próximo do risco. E assim, a gente vai estar fazendo em toda a tangerina, ó. E aqui, gente, é só uma esquina pra um lado e pro outro. Então, você pode até pegar um pincel menor pra você tá fazendo esse preenchimento. Agora, eu vou trocar de pincel. Peguei um pincel menor e o laranja. Eu vou trabalhar agora com o laranja. Então, eu venho aqui bem próximo do risco. E vou puxando, ó. Eu vou dar umas pinceladas assim, ó, puxando. Não vou trabalhar mais assim, eu vou puxar. Então, pra esse lado. Aqui embaixo da fatia. Eu vou puxar pra lá. E aqui, por trás do risco. Eu vou puxando, ó. Vou puxando pra dentro. E aqui em cima, você vai puxar pra um lado e pro outro. E aqui é só dar umas batidinhas pra você desmanchar. Aqui no meio, eu dou mais uma profundidade. Eu termino de preencher com o laranja. Então, aqui no meio tem que existir uma profundidade maior, né? Vou dar uma pincelada aqui no meio. E volto fazendo assim, ó. Vai e vem na horizontal. Tá? Aqui em cima, eu vou jogar uma isquinha do caramelo. Porque eu quero uma profundidade aqui maior. Pra iluminar, a gente vai iluminar com o branco. Eu não vou utilizar o mafim. Com a tinta só de um lado. Eu vou aqui, ó, de fora. Eu coloco aqui na lateral, umas pinceladas. Depois, eu venho puxando aqui pra dentro essas pinceladas. Então, a gente vai fazer isso. Próximo, pega do risco e vai puxando pra dentro. A largura que é o pincel, vai a tinta só de um lado. Eu venho aqui, ó. Solto pinceladas. Tô soltando as pinceladas. Eu faço a marcação soltando as pinceladas. E agora, a gente vai vir puxando pra dentro. Olha, gente, que legal. Essa daqui, você vai vindo um lado. A tinta só de um lado do pincel. Olha como é que eu faço. Eu puxo e vou soltando antes que chegue aqui no meio. Agora, a gente vai virar pra esse outro lado. A tinta vai ser virada pra fora. Agora, eu vou soltar as pinceladas. Voltei as pinceladas. Agora, eu vou puxar aquelas pinceladas que eu soltei. E agora, eu volto puxando as pinceladas pra dentro. Aqui, gente, ó. Eu dou uma pincelada bem no meio. E passo isso. Vai e vem. Aqui na parte de fora do mesmo jeito. Ó, viro a tinta pra cima. E aqui, eu só venho dando umas apertadinhas. Posso pegar, ó, a tinta virada pra fora. Dou umas pinceladas aqui. Aqui também. E depois, eu vou puxando, ó. Essas pinceladas, a gente vai... Eu volto desmanchando. Ó. Aqui no meio. Eu volto apenas desmanchando, ó. Eu jogo, mas eu não vou esfumaçar. Eu volto desmanchando. Só apenas dando batidinhas. Muito cuidado pra não colocar muito o excesso de branco. Ó. E essa aqui já está prontinha. Vamos fazer essa aqui. Agora, a gente vai tá fazendo a fatia. E aí, ó.